E aí galera acabou de chegar a encomenda aí ó vou agora eu acabei de pegar o portarito levador Vou entrar em casa e faço o unboxing aí para vocês voltando aí já abri a caixa já cortei que deu as paradinhas vamos tirar o que tem dentro aí para vocês verem Papel para proteger, papel não é plástico com vento para proteger né Tá aí ó nota fiscal é só falando eu comprei na Kabum galera comprei um mouse o mouse pede um teclado O teclado que eu usava era aquele o conector P2 antigas e o mouse que eu usava é um da Multilaser Warrior usei ele há mais de um ano Mouse até bom só que eu quis comprar uma coisa assim melhor é eu comprei na Kabum e comprei paguei segunda-feira o boleto Hoje é quinta-feira já tá chegando então entrega foi muito rápida é começando aqui pelo mousepad Foi um da Blood mousepad Cloud Spectacle é um mousepad control e eu comprei eu comprei ele mais pelo preço Comparação os outros ele é um mousepad médio eu vou abrir ele aqui e vou mostrar para vocês vou dar uma pausa aqui Voltando aí ó o mousepad muito bom bem acabado é bem maior do que eu tinha o tamanho é médio aí ó Bem grande depois quando abri o mouse eu coloco o mouse em cima aí para vocês verem É pedir desculpa aí pela qualidade do vídeo aí que eu tô gravando pelo celular no celular a câmera é meio ruimzinha O áudio também mas o mousepad aí gostei assim as primeiras expressões gostei bem muito bom Agora vamos lá para o mousepad aí ó vamos ver o mousepad agora O mouse que eu comprei foi o Alcor 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 da Cooler Master 4000 DPI Esse mouse que eu comprei a indicação do meu amigo Raditz aí ó o Cravadão Ele me recomendou esse mouse porque eu não queria comprar o mouse Blod Porque eu já não uso o meu mouse que eu usava É um mouse simples e o pessoal ficava de choro para macros Se eu comprasse um Blod aí que eles não ia me deixar em paz mesmo Esse mouse aqui não tem macro galera Eu vou abrir ele aqui e mostro para vocês Então galera aí voltando tá aí o mouse Esse mouse aqui ó Esse mouse aí que depois tem que baixar um trem na internet para customizar o DPI dele Essas paradas É um mouse com uma pegada bem diferente da que eu tinha Ó do outro Mas aí nada aqui só jogando para acostumar O peso dele é bom também bacana E o fio dele não é aquele fio enroscado de nylon entendeu? Igual o que eu tinha antes É agora vamos para o teclado Então aí galera com o teclado Agora já ficou mais escuro que o celular acabou a bateria Eu pus para carregar O teclado ele é pesado ele é bem firme na mesa e De fato a primeira impressão que eu tive eu gostei muito dele Olha o somzinho das teclas né As teclas dele são mais levantadas Tá vendo ó E eu vou ainda Só que tem um problema Só vai dar para eu usar isso galera Para quem não sabe eu estou sem jogar já Essa metade do ano Porque eu passei na faculdade Aí eu mudei de cidade E ainda não deu para trazer meu computador Eu vou trazer ele só depois das férias Para casa dos meus pais agora nas férias Eu estava nas férias Eu estava jogando só nos feriados Quando eu ia para lá E aí eu volto para lá e depois eu vou trazer ele para cá Aí vai ficar guardado aí essas coisas Vai dar para eu testar só dia 2 né Por enquanto estou com esse notebook aqui quebrando galho Notebook bem fuleirinho E de vez em quando Para matar a saudade mesmo Tem tipo 25 dias aqui Desde que eu não volto para casa dos meus pais Aí eu logo no jogo aqui Só que a net que é meio mega O notebook aqui Roda o jogo tipo 800 para 600 Qualidade adaptativa tudo no baixo Travando para caralho E eu ainda estava sem mouse Então o touchpad Joguei uns 2, 3 CFs Joguei uns 2, 3 CFs É sinceramente impossível Quem morreu para mim Nesses CFs aí Vocês foram privilegiados Eu vou conectar o teclado aqui Para vocês dar uma olhada Ele tem LED O fio dele é de nylon E ele tem que negócio de anti-ghost Você pode apertar vários textos Ao mesmo tempo que não vai cancelar Aí o LED dele muda de cor aí Só que se eu apagar a luz fica melhor Mas não deixa com a luz acesa mesmo Aí dá para ficar alternando O teclado assim Gostei bastante velho Olhando assim gostei bem mesmo Aí fica mudando de cor E é isso aí galera Dia 2 estou voltando Aí chegar lá Mostro meu computador Mostro meus antigos periféricos Já mostro tudo instalado E dou a opinião para vocês também Caso vocês queiram comprar também Dou a opinião para vocês o que eu achei Agora eu vou comprar um monitor também Que o monitor que eu uso É um monitor pequenininho Antigasto da Positivo também É um que veio depois Daquele de caixa de abelha Aí eu vou comprar um monitor Para dar para fazer uns vídeos Em Full HD É isso aí Aquele abraço Inscreva-se no canal aí Valeu galera Falou E aí